A Cegueira O segredo desta música reside no jogo dos dedos. O compositor Mendelssohn criou uma espécie de bailado digital ao distribuir a melodia alternadamente pelas duas mãos. O pianista, para dar conta do recado, tem de ser ao mesmo tempo destro e canhoto. A cadência é importante, mas o fator decisivo é a capacidade de sentir a música, de a ter não só na mente, como sobretudo no coração, como se o pianista fosse o criador, o dono da obra. É esse o raro condão de Jorge Gonçalves, digno de nota. A família de Jorge vive em Coimbra. O pai trabalha na força aérea e a mãe é enfermeira. A cegueira do filho deve-se a um glaucoma congénito, cujos efeitos se manifestaram sobretudo a partir dos cinco anos. Foi nessa altura que o menino começou a revelar um interesse especial por música. A irmã mais velha tinha aulas de piano e Jorge passava horas entretido a escutar os exercícios da mana. Enquanto as crianças se divertem com um livro de onda desenhada ou a fazer uma pintura ou um desenho, o Jorge não, ouvia música. Aos nove anos, abriu-se uma porta decisiva. Os pais se inscreveram Jorge numa escola de música e a primeira paixão foi a trompa. Ainda hoje eu adoro trompa, porque para mim era essencial poder tocar um instrumento onde eu pudesse cantar, porque para mim a essência da música é a essência do canto, da melodia. O jeito para tocar trompa deu-lhe acesso a uma banda filarmónica. O sopro metálico, porém, acabou por ser apenas uma etapa de um percurso que haveria de desembocar no piano. El Albaicín, do compositor Albénis, é o retrato de um bairro de Granada, cidade espanhola que há 700 anos pertencia aos Aras. É uma obra que eu tenho uma intimidade muito próxima, porque eu sinto uma enorme paixão, desde jovem, por as culturas islâmicas, pelo mundo árabe. A partir do liceu, o caminho da música transformou-se numa prova de obstáculos. À primeira tentativa, Jorge não conseguiu entrar no conservatório de música. Pela primeira vez foi rejeitado, alegando as pessoas que não haviam professor para cegos. Portanto, houve necessidade do Jorge aprender fora do conservatório a simbologia braille de música para depois poder entrar e só aí, portanto, essa foi a primeira barreira a ser vencida. Devido à cegueira, o dia-a-dia passou a incluir um treino suplementar para decorar integralmente uma partitura. A técnica requer bastante demora no estudo de uma obra. Estou com o braille numa mão e a tocar com outra, e vou decorando compasso a compasso. E, naturalmente, quando decoro frase a frase, e, naturalmente, quando fica tudo decoro, digamos, vou juntando frase por frase. É um trabalho muito mais descomunal do que para um pianista visual. Poderá ser considerado quando uma pessoa não foi habituada a ela desde o início. Eu nunca tive outra forma de trabalhar piano, portanto, para mim, é a natureza de todos os dias. O gosto pelo piano acabou por ganhar um novo impulso quando, finalmente, o conservatório de Coimbra lhe abriu as portas. Cada aula serviu para atear a chama do interesse pela música. Tinha uma curiosidade enorme acerca de tudo. Ele queria perceber ao mínimo detalhe cada coisa que era referida na aula. A relação da música e da história da música com as outras artes. Quer dizer, não se limitava a saber datas, factos. A vocação de Jorge sobressaiu ainda mais ao prestar provas num teclado. Um empenho especial, sobretudo perante obras com a assinatura de João Sebastião Barre. É grandioso. É divino. É a música que, quando nós ouvimos, a sensação que é difícil que tenha sido o homem que escreveu aquelas páginas. Aquela música, para mim, é uma mão divina que a escreveu. Há muitos pianistas que são excelentes instrumentistas, quer dizer, muito técnicos, portanto, tecnicistas, não é? E há, de facto, aqueles músicos que sentem o que estão a tocar. Sentem cada nota que tocam. E ele, o Jorge, de facto, quer perceber o porquê de cada nota que está na pauta. Quer dizer, isso é importantíssimo, porque ele sente o que está a tocar. O facto de ser cego abre-me horizontes para poder produzir outro tipo de sensações e de outro tipo de vivências. Quando eu estou, quando eu toco o piano, naturalmente eu não vou pensar sobre as mesmas coisas que uma pessoa que vê vai pensar. Eu tenho sempre uma relação mais íntima com a audição do meu trabalho. Depois de concluir o conservatório, Jorge decidiu frequentar um curso superior de piano numa das escolas mais respeitadas da Europa, em Paris. Devido aos custos da iniciativa, a família tentou obter uma bolsa da Fundação Gulbenkian. E chegámos lá e é complicado. Ninguém nos conhece, ninguém eu conheço a ele e não conseguimos nem. Pois desistimos. Significa que a ida para Paris acabou por se realizar, mas à custa de todas as poupanças da família Gonçalves. Na capital francesa, Jorge encontrou o clima ideal para evoluir como pianista. Um dos professores mais solicitados da prestigiada Ecole Normale aceitou-lhe as credenciais após uma curta audição. Ele estava mais isolado em Coimbra, onde ele não havia apenas de Portugais. Tandis que aqui em Paris, ele estava no mercado internacional. Na minha classe, há cerca de 14, 15, 17 nacionalidades diferentes, com as sensibilidades, com as escolas diferentes, que se misturam. E é diferente. Eu nunca, ou muito, eu lhe dou o Dermac na tênue da mão. E é o conteúdo musical que dicta a sua posição da mão e que se encontra de mais em mais equilibrada, de mais em mais bonita. E, justamente, ao longo de três anos, eu tive um momento muito forte com ele há um mês. Hoje eu disse, eu não queria saber a qual ponto as mãos são perfeitamente tenues e naturales ao piano. Ao fim de três anos, o professor tirou uma conclusão. A cegueira de Jorge não o impediu de atingir um nível equivalente ao de um pianista de carreira. Eu oubliei completamente que ele é comente e que ele não pode ver as notas. Ele prepara esse texto com a mesma velocidade e eficácia que todo mundo. E, então, o jogo dos alunos que trabalham tanto, vendo, é muito mais salvo que o de Jorge, que é muito próprio, porque ele não pode fazer outra coisa. Para residir em Paris, Jorge alugou um pequeno apartamento no chamado Foyer Ravel, um condomínio exclusivo para músicos, onde é possível contatar com dezenas de jovens pianistas, incluindo outros três portugueses, todos em busca do mesmo sonho. José Amaral chegou à Cidade Luz depois de ganhar um prémio numa competição de piano em Viseu. Uma das peças apresentada em audição intitula-se Gatos. A música descreve um homem obcecado com uma ideia. Uma ideia de ir a alguém que... uma cabeça dura. Alguém tem uma cabeça dura, mas que não é ali... E, de repente, alguém que aparece, normalmente um gato, ou gatos, neste caso, como se estivesse a saltar para cima dessa pessoa que está com aquela ideia. E que lhe dizem, sai daqui, sai daqui, sai daqui. O piano serve também de pretexto para os estudantes se reunirem uma vez por semana, numa tertúlia noturna. Quando Jorge é o anfitrião, o convívio prolonga-se pela madrugada fora. A festa desgastou a despensa. Para repor o estoque, é preciso ir às compras. Sempre que sai à rua, Jorge é obrigado a pedir ajuda aos vizinhos para que o simples atravessar de uma estrada não seja um problema. Entretanto, o afinador aproveita para ajustar as entranhas do teclado, de modo a reproduzir fielmente o toque de uma pianista que visita diariamente o português. Isabel investe toda a destreza nas chamadas variações Paganini, concebidas por Brahms. O piano serve também de pretexto para ajustar as entranhas do teclado, para ajustar as entranhas do teclado. A rotina dos estudantes de piano em Paris inclui uma audição pública todas as semanas num dos palcos históricos da capital francesa, a Sala Corteau. Diante de uma plateia quase repleta, cada pianista põe à prova tudo o que aprendeu no treino e nas aulas. Música 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 Um dos estudantes de piano é destacado pelo professor. O chinês Xi Han Song está pronto a enfrentar os grandes palcos do pianismo mundial. A valse de Ravel serve para demonstrar o nível de exigência. Música 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 A estadia em Paris inclui uma espécie de peregrinação. Jorge foi convidado a experimentar o piano de Sviatoslav Rista, um dos mais respeitados músicos do século XX. Ocasião para testar o concerto de Grieg, que o pianista português terá de tocar até ao final do curso. Música Música Dificilmente se apercebe que o Jorge é sã, quem ouvir. Porquê? Há toda uma série de... Quando uma pessoa é sã, é óbvio que acompanha a música e a frase musical de uma outra maneira. E se calhar muito melhor do que uma pessoa que consegue ver. Em que sentido já agora? No sentido em que, pelo menos, não está a olhar para o piano e não está a ver se está a fazer as notas certas. Provavelmente está a pensar na música, unicamente. Porque segurança ele devia ter. Porque se há pessoas que devem falhar poucas notas, são os cegos, de certeza. Os amigos notam o esforço de Jorge cada vez que se lança no estudo de uma peça. Para já tenho que memorizar tudo. Quando está a ler, para já... Isso pode ser uma grande vantagem, como é óbvio, em termos de segurança de memória, mas há muito trabalho por trás disso tudo e é preciso ter muito discernimento e muita concentração de trabalho. Qualquer pianista sabe que tocar piano é um prazer muitas vezes levado à exaustão. Depois de uma manhã inteira ao piano, Jorge ainda faz questão de se encontrar com outra pianista às voltas com uma sonata de Prokofiev. Prokofiev, Bach, Debussy, Mendelssohn, Chopin. A música é um labirinto irresistível. Sabrina regressa à casa e ao fim da tarde, Jorge encosta-se a Beethoven. Sonata pastoral. Uma sonata que nos apela a sentimentos de muita tranquilidade, quase um paraíso, que não é propriamente normal no Beethoven. O meu sonho utópico era poder fazer uma carreira de pianista em Portugal. E é utópico? Vai ser seguramente extremamente difícil. Eu não sei se aqui haverá lugar para mim, mas eu gostava de ter. Gostava de poder trabalhar em Portugal, gostava de construir família aqui, gostava de viver aqui, fazer os meus acompanhamentos, acompanhar a trompa, que é a minha paixão de sempre, acompanhar trompistas, fazer muita música de câmera, porque não, de vez em quando, se tivesse a oportunidade, tocar com a orquestra ou fazer recitais a solo. É uma situação que eu não sei se algum dia vai ser possível, mas era realmente o meu sonho. Era o que eu gostava de fazer. A música dilui-se na noite da grande cidade. A experiência de Paris foi apenas um dos muitos desafios que aguardam Jorge Gonçalves. O jovem pianista, hoje com 21 anos, já de regresso a Coimbra, prepara-se para agarrar todas as oportunidades que lhe proponham, em nome da paixão pela música, pela conquista de um lugar ao solo, digno de nota. O jovem pianista, hoje com 10 anos, já de regresso a Saquiqueira, em grandeни часть, тонnイ do lugar ao solo nos desafios que também fez. O que é que eu escolhi, pregiado para agarrar todas as oportunidades queecham. Eles precisavam de ser conquistas, penas, tirar todas as oportunidades que terem seguido. Legenda por Sônia Ruberti